o top então forte e dá tudo sangramento filha da mãe rapaz morre o chato bom que o bom de ter assim duas duas vezes que você tem especial de todo mundo tá vendo você vem no segundo turno aí um especial eu achei já dá um adianto aí no lugar que eu voltei todo agora só bater tu bate congela faz tudo aí já diminuiu o ataque top top vai 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 bateu no teto gente ai caramba tinha que ter um quarto estágio para subir pô vai lá no céu lá igual Dragon Ball pô vai lutar igual Dragon Ball lá em cima lá caraca tá quase morrendo eu vou só silêncio só vai ai vai ainda morrer deixa HP 1 de novo tá bom tá bom vai também tá tomando silence direto Respirou, tomou saiz Respirou, tá tomando saiz Vai, vai, vai Tá bom com esse cara Eita Só pancada, galera Só pancada Show, show, show Passamos mais um aí Top Ó, quem chegou Urahara Sai da frente que nem é pare pra você não, filho Tá aí, ué, passamos tudo já? Ah, não, tá voltando a historinha aí Sai da historinha Ih, tigur Ah, rolozinho fraco, tigur Não consegue matar Ah, esse rolozinho aí, pô Olha o HP dele Olha o HP dele, gente Não abaixa não Pô, para com isso Rala o giratório Aí, forte Fortão, hein Ih, tem que dar saio Não, é esquisito Aí, bateu no teto Bateu no teto Aí, deu o especial dela aí Olha meu Nohana Como é que Desceu o HP Quase, absurdo Tá aí, show de bola Já encheu Ah, tu viu como encheu Da galera? É, pô Nohana aí Enchendo A range da galera aí Mata Não morre não, rapaz Aí, soifão que é o meu ataque mais poderoso Faz nem costinho direito Opa Deu outro efeitozinho aí Vamos matar ele logo Mata ele logo, rapaz Não precisa Vamos pegar esses efeitos aí Porque essa área É importante Sempre Vai bater no teto Vai bater no teto Tá aí Não morre não Não morre Eita Isso parece um pião Ah, isso aí Vai bater no teto O que vamos Dá o efeitozinho de novo Morreu Aí Foi Mais um pra conta Aí, tigô Qual é, pô Vai me dar uma hora Pra esse hollowzinho fraco Vamos lá De novo De novo Ah, esses bichos São chatos pra caramba Quero ver quanto tempo tem já Galera de vídeo Caraca Tem 20 minutos já Rapaz Vai ficar pesado pra caramba Pra botar esse troço No YouTube Tá, tamo junto Vamos fazer esse estado aqui Vamos lá Morre Morre Vamos lá Mais bicho chato agora Oh, eita Pião giratório Tá tomando mais dano agora Eu prefiro quando vem mais gente assim Em vez de um só Que ele toma mais dano Vai Mesmo assim tá forte pra caraca Mesmo assim muito forte Quero nem ver o especial dele Show Quero nem ver o especial dele Deve ser um especial chato pra caramba também Galera Que vai dar muito dano aí Vai atrapalhar muita gente Se ele der Então não pode dar especial O objetivo aí não dá especial Continua Rápido esse bicho Rapaz Muito forte Olha aí Tá quase matando Minha irmã mori E ela tá diminuindo O bloco dele Tô diminuindo Defesa Diminu tudo E Continua forte Show Sai nesse zinho Não deu o efeito Complica a vida Ainda bem que não bateu na Rina Mori Rala o giratório aí Chato demais Show Congelou Boa Menos uma pancada aí Já garanto mais um round aí Com a Rina Mori Salva Vai Dá o efeito Não tá dando efeito Não morreu Rapaz Esse tá ruim de morrer Matou minha Rina Mori Sabia que ele ia matar Tá chato pra caramba Agora ele morre agora Agora ele morre Vai tomar aí a sessão De story ult Meu irmão Aê Morreu Sai Eita Chato Pelo jeito aqui A gente não vai ver o Uki War No campo Ele já meteu o pé Deve ver só mais pra lá mesmo Vamos ver O que mais tem aqui pra gente Caramba Aê Fechamos Fechamos galera Guardião 2 Capítulo 17 Completo E agora está tudo liberado Pra gente poder botar As nossas personagens aí Dourado mais um Que é o objetivo Pra cá a gente precisa de Que isso Rapaz Level 80 Nem tem um level 80 ainda Nem tem level 80 Que doideira é essa Caramba Não peguei tudo aqui Peguei aqui Faltou um Depois eu completo ali Que eu faço o manual Que fica mais fácil E é isso aí galera Mais um vídeo pra vocês Mostrando aqui o capítulo 17 Não Estágio 17 Completo Passando aí com o time feminino De boa Pra assim dizer Só perdemos lá Pro O Ichigo Apelão Quando ele deu O ult O especial dele Mas fora isso Foi suave Foi tranquilo Espero que você tenha gostado Se você gostou Já deixa o like aí Se você não é inscrito Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pra não perder nenhuma novidade Ativa o sininho E até o próximo vídeo Valeu galera Tchau